Aquelas pessoas que dizem assim, bispo, eu tenho um problema de mágoa, de ressentimento. Eu carrego a culpa de não perdoar ou de não conseguir perdoar aqueles que me ofenderam. Porque quando você comete uma falta com alguém, contra alguém, então você não sente a dor. Dizem que quem bate não sente, sente só quem apanha. Você, sem motivo, apanhou. E por conta disso, você guardou consigo uma mágoa, uma dor. Você tem carregado essa dor até hoje. Mas você quer se livrar dela. Porque Deus, minha amiga e meu amigo, é perdão. Deus é perdão. Quem quer andar com Deus, tem que andar com perdão disponível. Com a sua conta celestial, cheia de perdão para dar a qualquer hora que necessitar. Não é verdade? Porque Deus é perdão. E se existe uma coisa que destrói o ser humano, é justamente a falta de perdão. Você perdoar. Jesus ensina isso na oração. Perdoa-nos, ó Pai. Como nós perdoamos aos nossos ofensores ou devedores. Então, o perdão é algo que você tem que estar com um saldo bem positivo para sempre estar perdoando. Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Sete vezes? Jesus disse, setenta vezes sete. Então, ser de Deus, significa ser um permanente perdoador. Você tem que perdoar sempre. É o que nós chamamos de engolir sapo ou gato, de macharré. Não é mole, mas a gente tem que perdoar. Mas quando a gente não sente vontade de perdoar, quando o nosso coração bate e diz, não, eu não perdoo, eu não aceito. Então, fica aquele conflito, eu sei aqui na cabeça, no espírito você diz, eu sei que eu tenho que perdoar. Mas no coração, na sua alma diz, eu não aguento, eu não consigo perdoar. Eu sequer consigo falar, pronunciar o nome dessa pessoa. Quer dizer, é um conflito entre o seu espírito e a sua, o quê? A alma, o coração, a alma. Porém, esse problema, é um problema gravíssimo, é um problema gravíssimo. Porque, o perdão, o perdão é tão importante, é tão poderoso, é uma força inabalável. Quando, você vê que Jesus, quando entrou na casa de um homem, trouxeram-lhe um paralítico. E Jesus disse para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, anda. Quer dizer, a paralisia daquele homem, uma doença, uma enfermidade incurável, foi curada, por causa, simplesmente, do perdão que ele recebeu. O perdão liberta. O perdão cura. O perdão faz milagre. Mas, Deus não pode perdoar os nossos ofensores. Somente nós podemos perdoá-los. Sim ou não? Então, alguém fez um mal contra mim? Então, eu não perdoo. Quem vai perdoá-lo? Se eu não perdoo, ele fica bloqueado. Ele fica preso, amarrado. Ele depende do meu perdão para ele ser liberado. Mas, também, eu fico preso, eu fico amarrado, a minha vida fica definhada, por conta de não perdoar. Eu sou tão prejudicado, quanto aquele que eu não perdoo. Então, não adianta eu querer dar oferta, não adianta eu ser fiel à igreja, fiel a Jesus, ser um servo de Deus. Mas, se eu não perdoo, eu estou tão condenado ao inferno, quanto aquela pessoa. Vamos dois para o inferno. E não tem saída. Então, perdão é uma obrigação de cada um de nós carregar. Então, talvez você seja essa pessoa que tem carregado um ressentimento. Alguém feriu você injustamente. Injustamente ou justamente, o importa. O importante é que você está aí, necessitando, carecendo de ser perdoado. De perdoar a pessoa aí, para que então você possa ser perdoada também. Então, você carrega esse peso, esse monstro dentro de si. E você adora Jesus, e você louva. Nada disso tem valor para ele, se você não perdoar. Como que eu perdoo, bispo? Como que eu vou perdoar uma pessoa que destruiu a minha família? A minha casa, tudo. Eu perdi tudo por causa dessa pessoa. Pois é isso. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, esse câncer na sua alma, vai fazer de você uma pessoa inútil. A sua fé não vai funcionar. A sua fé não vai funcionar. Porque você carrega o pecado dentro da sua alma. Do seu coração. Você quer ser liberto disso? Então, vem aqui na frente. Você que carrega essa maldição dentro de si. Se você perdoar, você já vai saber que perdoou. Pronto. Ela está perguntando, como que eu sei que eu perdoei quando perdoar? Sim ou não? Amém? Você não tem ideia do que significa o perdão. Vocês não têm ideia. Porque você que tem um ressentimento contra alguém, só você tem autoridade, poder para perdoar aquela pessoa. Mais ninguém. Se você não perdoá-la, Deus não vai perdoá-la também. Mas também você não vai ser perdoado por Deus. É assim. Deus não pode perdoar aquela pessoa porque você não quer perdoá-la. É você que tem que perdoar. O perdão é seu. É você que tem que perdoar. Só você pode perdoá-la. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? O diabo trabalha justamente nesse aspecto. Justamente para que a pessoa seja a própria destruição. Tudo que o diabo quer é semear uma contenda entre pessoas, entre familiares, entre irmãos. Para que as pessoas fiquem com mágoas. E uma vez com mágoa, já estão destruídas. Pronto. Já estão cancerosas na alma. Bom, deixa eu explicar para você como é que você tem que fazer para perdoar. Porque eu aplico isso na minha vida. Eu também já fui contaminado com essa miséria. E o Espírito Santo me ensinou como tratar, lidar com esse assunto de perdão. O que aconteceu? Talvez falando da minha experiência, alguém falou, alguém se levantou, alguém me insultou publicamente. E ele sabia que estava falando mentira. Sabia que estava falando mentira. Então ele disse, um pastor, um antigo pastor, no início da igreja. Ele levantou uma calúnia e jogou nos jornais. Naquele tempo não tinha internet. E ele disse, o bispo Macedo engravidou a minha mulher. Você sabe que difamar as pessoas é fácil. Difícil é você destruir essa mentira. É ou não é? Como eu vou destruir essa mentira? Graças a Deus que eu nasci com as mãos defeituosas. Graças a Deus. Porque, então eu respondi para ele o seguinte, tá bom, então eu engravidei a sua mulher. Então vamos esperar a criança nascer. Porque com certeza, se é minha filha, se é o meu filho, vai nascer com o mesmo defeito que as minhas filhas. Não os dedos, mas o braço. Vai nascer com defeito. Vamos esperar. Pronto. Destruiu completamente a mentira. E a mulher dele não estava grávida coisa nenhuma. Então, houve aquele ódio. Que é natural. Deus reconhece. É natural. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, há momentos que você não tem como fazer outra coisa, senão ficar irado. E eu fiquei irado ao ponto de que, se eu pudesse, eu enforcava aquele sujeito e matava aos pouquinhos. Mas, 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 e eu guardo, que que é um ódio daquele cara. E o Espírito Santo me ensinou como resolver esse problema. Na minha mente, eu o odiava. Meu coração nem se fala. Meu coração é muito fraco, ele sente logo, né? Mas, na minha mente, eu podia pensar e decidir. No meu coração, eu não posso pensar e decidir. Nem o seu coração. Você não pode mandar no seu coração. É ou não é? Alguém pode mandar no seu coração? Mas, na sua mente, você pode mandar. Pode ou não pode? A sua mente está sujeita à sua vontade. Você é que decide. Então, Deus nos dá a palavra dEle. Ele não dá pra gente emoção, sentimento. Ele dá a palavra. Que é o Espírito. Então, no Espírito, aqui, eu tenho conhecimento de que eu tenho que perdoar. Aqui, eu tenho conhecimento. Eu tenho consciência de que eu tenho que perdoar. Não interessa se o meu coração gosta ou se o meu coração não gosta. Se ele aprova ou não. Então, há essa guerra. Bom, eu tenho consciência. Deus manda que a gente perdoe. Então, eu vou obedecer. Como que eu vou obedecer se o meu coração diz? Não, não. Eu quero que ele morra e a notícia corra. E eu seja o primeiro a saber. O que que eu vou fazer? Como que a minha mente vai contrariar o meu coração? Porque o nosso coração é um conflito entre o seu coração e a sua mente. Sempre. É ou não é? É verdade ou não é? Você vê isso na hora da comida. Porque a sua mente diz, olha, não coma mais. Mas o coração diz, mais um pouquinho só. Só mais uma colherzinha. Sim ou não? É ou não é? Então, essa é a guerra que nós travamos 24 horas por dia. Entre o pensamento e o coração. Então, o meu pensamento sabendo que eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. Como que eu posso perdoar? Orando pelo dito cujo. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, em obediência a tua palavra, eu perdoo o fulano. E o perdoo da seguinte forma, eu quero que o Senhor o abençoe. Amém? Eu quero que o Senhor o abençoe, que ele seja, tenha uma família abençoada. E etc, etc. Então, eu oro aqui na cabeça, na minha mente, pela pessoa que eu tenho mágoa. E quando eu oro, é óbvio que o coração vai gritar, não, eu odio, eu odio. O coração vai bater, você vai chorar. E se você pronunciar, se conseguir pronunciar o nome do dito cujo, você vai pronunciar com muita força. Mas vai ter que fazer muita força. Porque até para falar o nome da pessoa que se tem mágoa, você não consegue falar. É ou não é? Não sei se você sentiu isso. Sim ou não? Para mim não foi difícil, mas para você, eu não sei. Compreende o que eu estou falando? Mas pense. Pense, raciocine. Use a sua fé com sabedoria, com inteligência, com razão. Não use com sentimento. Não pense sentir. Pense em obedecer. Amém? Obedeça a palavra de Deus e Deus vai cuidar do resto. Entendeu o que eu estou falando? Quando nós conseguimos perdoar aqui, Deus está vendo o esforço sobrenatural que nós estamos fazendo. O sacrifício sobrenatural que nós fazemos para obedecer a sua palavra, a sua voz. Então, o Espírito Santo vem e lava o que está aqui dentro e faz a gente ver. É o que vai acontecer com você. É o que vai acontecer com você agora. Você vai sair daqui leve. Olha só o que diz o texto sagrado. O Salmo 85, 86, versículo 5. Diz assim, o salmista Davi disse, Pois tu, Senhor, és bom. Quando fala que Deus é bom, não precisa falar que Deus é ótimo, maravilhoso, não. Deus é bom, quer dizer que Ele é perfeitamente bom. Amém? Tu és bom e pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para perdoar. Não importa o pecado que a pessoa cometeu. Ele está sempre disposto a perdoar. Sempre. E quem é de Deus tem que estar sempre disposto a perdoar. Porque nós vivemos num mundo desafiador. E nós sempre temos que ter disponível o perdão para todos os que nos ofenderem. Amém? Porque esse é o segredo da vida. Não adianta você ser religiosa, caridosa, bondosa, ser uma pessoa santinha, não faz mal a ninguém. Mas se você guarda uma mágoa de alguém, você está perdida. É isso que a Bíblia ensina. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, eu quero agora resolver esse problema com você, em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a perdoar. Não é isso? Então, faça isso. Você vai orar pela pessoa que ofendeu você. Não interessa o que ela fez. Não interessa se você tem razão, se ela tem razão. Não interessa as razões. O que importa é você se livrar desse sentimento. Para que então você também receba o perdão de Deus e consequentemente venha a paz. Você receba a paz aqui agora. E você volte para o seu lugar. E comece a viver uma vida nova a partir de agora. Amém? Então, você vai orar, pedir pela pessoa que fez mal a você. Você quer perdoar, não quer? Ou não quer? Você quer ser perdoado, não quer? Quer receber o perdão de Deus, não é? Mas primeiro você tem que perdoar. Então, você vai fazer isso agora. Amém? Ah, bispo, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Eu sei. Eu sei. E Deus sabe. Como é que você vai mandar no seu sentimento? Não tem como. Mas você sabe obedecer. Você pode obedecer. É ou não é? É ou não é? Pode ou não pode? Ou não pode? Você não tem o poder para falar? Você não tem o poder para xingar? Para bater? Para ofender a outra pessoa? Então, você tem poder também para falar e obedecer a palavra de Deus. Que diz, perdoai. Amém? Você vai fechar os seus olhos e vai falar assim. Senhor Jesus, eu peço pelo fulano. Fale o nome dessa pessoa. Pronuncie o nome dessa pessoa. Pronuncie. Faça só isso. Faça o que eu estou ensinando e deixe o resto com Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Se inscreva no canal.